Decore na Castelo Móveis e Decorações traz um ambiente em tons de cinza. Lindíssimo, chique, mas como é que é em tons de cinza? Fica meio escuro, meio frio, com a nossa queridíssima designer de interiores, Maybi Tasquete. Maybi, é possível criar um ambiente nesses tons de uma forma light? Lelinha, tudo depende da composição e nesse ambiente aqui especificamente, nós utilizamos diversos tons de cinza, o cinza que é uma cor mais fria, mais fechada, mais sóbria e gente, e tudo que esse ambiente não tem é sobriedade, ele não é frio nem nada, muito pelo contrário, é um ambiente aconchegante, um ambiente que ele é moderno, ele é chique e elegante, mas ele tem um pouco de toque de despojado, de aconchegante, gostoso de ficar. Inclusive, Lelinha, eu vou até parabenizar o pessoal aqui da loja, esse ambiente aqui foi montado pelo Conrado, pelo Dio, pela Rose, pela Miriam, que realmente eles arrasaram, eu tô apaixonada, eu quero simplesmente pegar ele inteiro e levar pra minha casa. E aí que eu vou dar as dicas pra vocês. Então, como a gente pode fazer uma sala, um ambiente com tons de cinza, uma pegada mais moderna, mais industrial, com ferro, e ser ao mesmo tempo um ambiente gostoso de ficar? Pessoal, então a dica número um é a gente mesclar diversos tons de cinza, literalmente. Então, o estofado, né, que é o móvel maior aqui, nós colocamos num cinza chumbo, um cinza mais fechado. As poltronas, que são médio, forte, aí a gente colocou num linho um pouquinho, um cinza um pouco mais claro, que contrastou com o tapete. Aí o tapete a gente colocou ele com uma base cinza, mas com a trama mais clara por cima. A mesa de apoio, um cinza grafite, então vocês estão vendo que a gente mesclou diversos tons de cinza. E os móveis que lhe chamam mais atenção, no caso, o tapete que engloba toda a área, e o sofá, a gente deu esse contraste. Tapete claro com sofá escuro. Poderíamos ter feito o contrário também, tapete escuro com sofá claro. Mas, Vi, quer dizer que na hora que você, por exemplo, coloca um tapete mais claro, você muda, então, o contexto da história. É, Lelinha, na verdade, assim, o que cria essa condição é realmente o contraste. Tapete claro com sofá escuro, mas poderia ser o contrário, poderia ser o sofá claro com tapete escuro. Agora, dica número dois. É nós utilizarmos formatos arredondados e curvilíneos nos móveis e nos complementos. Por quê, gente? Tudo que tem curva é mais leve, é mais delicado, é mais feminino, né? Então, a gente consegue quebrar um pouco da frieza, da formalidade do cinza. Vamos começar pelas poltronas. Ai, Lelinha. Essas poltronas, gente, são peças assinadas. Elas têm todo um design curvo. A base, a gente optou em colocar num ferro em tom de grafite, mas temos outros tons também. Da base, já sai uma mesa de apoio que ela tá acoplada na base e já serve aí. Você consegue sentar, apoiar seu braço, apoiar um copo, enfim. Ela é giratória. Então, assim, tem a questão do giratório, né? Que dá um movimento maior pro ambiente. E as costas dela, que são maravilhosas também. E a gente optou em colocar um linho mais claro. Tá, beleza. Temos a mesa de centro. Optamos em colocar uma mesa de centro redonda também. Numa laca grafite, ele tem um leve brilho, né? Pra dar um pouco do contraste com o sofá, que já é um linho mais opaco. Então, a laca tem um leve brilho com um tampo de vidro no grafite colado. Agora, eu não sei qual que é o meu predileto aqui, porque essa mesa de apoio que tá aqui do meu lado, ela é uma mesa de apoio, né? Que dá pra colocar lá do sofá, no meio das poltronas, como a gente colocou aqui. Mas também, Lelinha, ela pode ser uma mesa de refeição. Ela pode ser uma mesa pra uma varanda, com duas, três cadeiras. Ou pra uma sala de jantar, quem tem pouco espaço. Enfim, é base, ripada. Então, o ripado dá esse movimento também. Assim como o giratório, o ripado também faz uma alusão de movimento. Gente, pode parecer besteira, mas tudo isso que a gente tá falando, que dá movimento, dinamismo, leveza, quebra a frieza do cinza, sabe? E aí, a gente colocou o tampo na laca preta, Lelinha. Olha só que tudo tem segredo, tudo tem dicas. Quer dizer, você criar um ambiente em tons escuros, de uma maneira light, é possível, mas com todos esses detalhes. Com todos esses detalhes, porque às vezes a pessoa, ela quer um ambiente mais moderno, mais despojado, e não quer aquela coisa fria, aquela coisa, tipo, que é de loja, sabe? Entra em uma loja. Não, é minha casa, eu quero aconchê, eu quero conforto. E esses detalhes, eles fazem toda a diferença. E a dica número três, são as decorações. Elas que realmente fazem a diferença nos ambientes, né? Elas finalizam o ambiente, deixam ele mais harmônico e trazem mais personalidade, né? Deixam mais com a sua carinha, com a nossa carinha, com a carinha de cada um, na verdade. E aqui foi fundamental nós utilizarmos decorações mais leves, também com formatos curvos, com cores mais claras. Utilizamos também planta, porque a planta, ela traz uma leveza maior pro ambiente. Enfim, lembrando que isso é muito pessoal, né? Depende muito do gosto, do estilo de cada um. E aqui na Castela Móveis Decorações, nós temos uma infinidade de opções, tanto de decoração, quanto de móveis. Vou fazer um convite pra vocês nos acompanharem nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, a página no YouTube. O nosso WhatsApp comercial é o 992075219. Castela Móveis Decorações. A vinda presidente Castelo Branco, número 1212. o clienteください. . .